Galera, hoje eu vou estar falando pra vocês quais são os melhores pets aí pra cada classe aí do Ragnarok Origem. Galera, os pets, eles possuem um total de quatro rankings, tá? Então, rank C, rank B, rank A e rank S, onde cada pet, ele tem uma espécie de ataque específico, tá? Por exemplo, esse pet aqui, ele causa dano em área, tá? É um pet focado em causar dano em área. Olha, já tem pet, como esse daqui, a Natasha, ele é mais focado em causar dano em um inimigo só, tá? E tem pet também, que tem o efeito de tanker, ele vai te ajudar a tankar os inimigos. E tem também o pet suporte, que tem essa marcação aqui, ó, de suporte. Onde, por conta dele ter essas especificações, dependendo do que você for fazer no jogo, um pet é mais interessante do que o outro. Por exemplo, se você for farmar no PV no geral, né? Matar mobs no mapa aberto, essas coisas. É mais interessante os pets aí que causam dano em área, tá? Você consegue bater em área. Quando eu vou o MVP aqui, né? É interessante você utilizar ou os pets de ataque de indivíduo único, né? Que ataca um inimigo só. Ou você utilizar os pets tanker. Agora, quando você for espaço-tempo ou PVP, tá? São pets que atacam o indivíduo único. Aí, galera, sabendo dessas especificações, tá? Agora eu vou estar falando pra vocês quais são os melhores pets pra você utilizar em cada classe de personagem. Bem, se o seu personagem for guerreiro, é interessante você pegar o samurai como dano individual, tá? Principalmente se você focou em build de crítico, é bem interessante. Pra dar dano em área, é aqui o do Neo. Pra tankar, é o que o senhor da terra. Agora, pra dar suporte, é interessante aqui esse pet velhinha aqui, que eu não sei falar o nome dela, tá? Ou se não, a Shoei aqui. Agora, se o seu personagem é noviço, né? Sacerdote aí, os pets que são interessantes pra ele aí é o filho da terra, tá? Porque ele é tanker. O rei porco, também tanker, que dá redução de 6% de dano. A pérola, que também dá 12% de defesa. Ou se não, aqui a melee. E por último aqui, ó, o bug dog. São os pets interessantes pra você pegar aí no sacerdote. Agora, parqueiro. Praticamente você vai pegar os mesmos pets aí do guerreiro, tá? O fantasma aqui, como dano individual. O minotauro aqui, como tanker. O do Neo aqui, com dano em área. E pra suporte, o a Shoei. Ou aqui, essa velhinha aqui. Agora, pra mago, a diferença aí vai ser, em vez de ser o fantasma, vai ser a Natasha. Como dano individual. Dano em área, o do Neo. Tanker, o senhor da terra. E como suporte, a Shoei. Ou aqui, a velhinha. E a classe gatuno, né? O ladino. E também o mercante, tá? Vão ser a mesma build. Individual na taxa. Dano em área, o do Neo. Tanker, o senhor da terra. E como suporte, a Shoei. Ou a menininha da velha. Então, galera, esses são os melhores pets que você pode estar pegando aí em cada classe, né? De cada especificação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escute o conteúdo. Não deixe de deixar aquele like pra se ajudar no canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, pra se inscreverem, pra se notificar dessa situação do lado. Então, é isso aí. Próxima aí. Close! klar E aí 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 Tchau.